Senhor Amém? Então chegou junto com seus discípulos e disse-lhe Dorme agora e repousai Eis que é chegada a hora O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores E fala assim agora E foi por você E foi por você Agora Jesus pode se afetar Glória a Deus Aleluia Falar de Jesus Sem começar a explicar pra você, meu irmão O porquê ele veio Talvez será meio inútil porque você não vai saber Qual o significado da morte de Jesus na cruz por você Amém? Enxerga-se no capítulo 1 Deus faz a sua criação Criou Eva Criou Adão, criou Eva E ali Tudo maravilhoso e tudo bem De repente Ela peca Entra em pecado contra Deus Deus agora desce do céu Procura eles Os únicos filhos que ele criou com as próprias mãos E eles se escondem E eles se escondem de Deus Aguardem se escondendo de Deus Deus pergunta onde vocês estão Eles agora tem medo de se apresentar a Deus E eles falaram, olha Senhor Estamos nus Quer dizer, estamos em pecados E não podemos nos apresentar diante de Ti E o Senhor pergunta Quem falou para vocês isso? O teu inimigo O inimigo de Deus Falou isso para aquela mulher Deus porém Dá os castigos para aquele povo Fala as formas que agora vai A partir daquele momento Mudou a sua natureza E faz uma promessa Para o inimigo E Deus faz uma promessa para o inimigo Nascerá um Do ventre da mulher Que vai pisar na cabeça da serpente Agora a partir daquele momento Irmão começou a expectativa No coração da mulher Porque Através dela Do pecado dela Deus ia nascer Ia fazer Trazer um Que ia reinar de novo a paz A esperança do ser humano Porque naquele dia A esperança do Deus Deus se separou do homem Agora aquela mulher Chamada Eva Ela teve Um filho Talvez saiu para aquele filho E falou assim Aqui está a esperança Nasceu meu filho Ele vai pisar na cabeça Da serpente Ele vai disparar o inimigo Que me fez pecar E ela teve outro filho Um dos seus filhos Acabou um matando o outro E agora nasce-se O pecado do homicídio Na terra As coisas agora Passaram a ficar Pior A situação piorou Aleluia E depois daquela Daquela situação Do irmão matar o outro O pecado Reina Nasce-se um homem Chamado Lameque Ele mata duas pessoas E se engrandece Por aquilo Eu agora posso Matar quem eu quiser Olha que situação Que estava vivendo A criação de Deus Agora Vem Noé Vem na época de Noé Pessoas De todo jeito Nasceram Pai dentro do pecado E Deus resolve destruir todos Ele fala Eu me arrependi De ter feito homem Olha a situação Que chegou a Deus agora Me arrependo De ter feito homem Retomeu destruir Só que de repente Ele olha para um Que anda reto Que começa A se desviar No mal E Deus falou Se puxa Eu não posso destruir todos Aquilo eu tenho que deixar Porque ele se desviou Irmãos Na época de Noé Não tinha essa palavra O que eles aprenderam O que Noé aprendeu Foi o que Adão Vem ensinando Para os seus filhos Olha Vocês estão nascendo aqui hoje Mas existe um Deus Ele criou todas essas coisas Olha o sol Foi ele que fez Nós tentamos referenciar eles Ele não tinha uma palavra Para fazer E Noé Ensinou os seus filhos O que ele aprendeu de Adão Aprendeu dos filhos de Adão E aí ele foi ensinando E Deus destrói A terra De um dilúvio Traga os seus filhos Agora após os seus filhos Irmãos Começa depois A trazer uma nova geração De homens e mulheres Mas o pecado Continua reinando Porém Noé Ele não era o Salvador Noé não podia Perdoar o pecado de ninguém Agora nasce Abraão A mãe de Abraão Olha para ele e fala Eita É esse Esse vai ser o Abraão Esse é o Abraão É esse que vai Tomar conta E vai mostrar para o povo Uma nova solução De vida a seguir Também não era Abraão Veio o Isaac Veio o Jacó Veio o José O filho do Petit Jacó Também não era ele O prometido Que Deus tinha prometido Para a mulher Todas as meninas Que nasciam Naquela época Já cresciam E as mães Falavam para elas Olha filha Vocês vão crescendo agora Deus fez uma promessa E Deus quando promete Ele cumpre Ele falou que ia nascer Pode ser você a escolhida Ande no caminho reto Você vai ser a escolhida E aquela criança Já nascia Com aquele desejo Que geral Salvador Aleluia Agora uma mãe já De filho E claro E os egípcios O rei do Egito Manda matar Todas as crianças E aquela mãe Achando que aquela criança Essa criança prometida Colocou ele Do censo Colocou ele dentro do rio Ali vai o prometido É ele É ele que vai salvar a humanidade Não era ele irmãos Ele resgata o povo do Egito Mas não podia perdoar O pecado de ninguém Aleluia E aí Depois de Moisés Vem pra cá Agora lá Vem lá Uma mulher séria Começa Pedir até o parque Dessa luz ao filho Gera Samuel É Samuel É o prometido Opa Samuel O filho que Deus falou Vou deixar ele na casa do Senhor E ele vai Agora Samuel Ele é o profeta Ele foi criado Dentro da casa do Senhor Meu irmão Samuel era tão preocupado Com as coisas do Senhor Que ele se esqueceu Da sua própria família Os filhos Virou uma lástima Os filhos Passaram a seguir ao Senhor Porque Samuel Não estava preocupado Com as coisas de Deus Se você está preocupando Só com as coisas de Deus Você está perdendo tempo Você tem que cuidar Da sua família Como cuida das coisas de Deus Agora vem Davi A mesma coisa Um homem reto Temente a Deus Cuidando só das coisas de Deus Um em um dos filhos de Davi E tudo com a sua própria filha Que situação é essa Dentro da própria casa Que Deus chama um homem Segundo o coração dele Mas ele não era o Salvador Olha para vocês entenderem Meus irmãos Que situação estava A humanidade na época Antes que Jesus chegasse ao mundo Era pior do que hoje Agora já vive em Salomão Constrói um templo Davi Mas Salomão Esse é o menino É ele A mãe de Salomão É você É o prometido Não tem outro igual a você A sua inteligência É além da capacidade humana O que Deus deu para você É muito mais do que a gente pode ser Foi o homem mais rico da terra Muitas pessoas falam Que ele ia ser tão sábio Como Salomão Meu irmão Salomão morreu Adorando outros deuses E se prostituindo Não era um Salvador Ele não poderia ser um Salvador Aleluia Agora vem Aleluia Agora Eliseu não Ele não tinha brincadeira O Eliseu As coisas tinham que andar Ao lado certo E quando não andava Se ele falasse Não chove Não chovia Os profetas Foram desafiar Eliseu Chegou lá e ele falou Senhor Desce fogo do céu E marque todos esses profetas Isso aconteceu Morreu mais de 800 profetas De outros deuses Aleluia Foi embora uma calagem de fogas Aliás Elias Deixou Eliseu Que também O Salvador Não poderia matar ninguém Dessa forma Poderia O Salvador não O Salvador é diferente Meu irmão Aleluia Aleluia Isaías Jeremias Daniel Agora chegamos em Balaquias Os profetas do Senhor Fulam a maioria Mortos A fio da espada Sem sequer Perdoar o pecado De ninguém Agora o Senhor Quatrocentos São sem falar com ninguém Se já estava ruim Com os profetas Você imagina Sem Deus conversar Com mais ninguém Nenhuma ordem Era dada Nenhuma profecia Era dada para ninguém Não tinha mais revelação Não tinha culto Não tinha adoração A presença do Senhor A presença do Senhor Tinha saído da terra Mas No coração Do homem No coração Daquelas mulheres Da menina Israelita Tinha um desejo De gerar o Salvador Deus se cala Deus agora está calado Não fala com ninguém De repente Uma coisa maravilhosa Acontece Aleluia Deus visita a Maria Uma menina de 16 anos Criada pela sua mãe E sempre falava O que os pais falavam Olha O caminho é aqui Minha filha Não manda para lá Não pegue Não fale mal Do seu irmão Não julgue Porque Deus tem coisas boas E assim ela fez E Deus olhando para o céu Falou É ela É ela É ela É ela Que vai gerar o Salvador É ela O Espírito Santo Agora acontece Aleluia O Espírito Santo Agora acontece E chama aquele ventre E aquele ventre Aquela barriga Começa a crescer A cada dia que passa Ela passa a mão no ventre Aqui estou gerando o Salvador É ele que vai te dar O pecado do mundo Ele vai ajudar Os meus irmãos Ele vai ajudar Os meus corretos Ele vai ajudar Os meus filhos Os meus palientes Ele vai ajudar a humanidade Agora aquele menino Nasce meu irmão Uma criança nasce A festa foi tão grande Quando aquele menino nasceu No lugar irmãos Onde ninguém queria nascer O filho de Deus nasceu Junto com os bois Junto com a manjeidora Onde os bois Defecaram lá Tinha todo tipo De estrube De sujeira Ninguém dela Não acorda com a mania da luz Não Mas ele foi gerado lá De repente A Bíblia nos diz A Bíblia nos diz que Os pastores Que cuidavam de oveira Viu aquela luz E foi até lá Antes de chegar No meio do caminho Desce o março do céu Para diante dele E fala com aqueles homens Três homens Que estavam indo Para ver Jesus Fala para eles assim Eu vou falar para vocês Alegrai-vos Alegrai-vos meus irmãos Porque é chegado a vós O reino dos céus O filho do Deus Que não está aqui O conselheiro Maravilhoso O príncipe da palavra Está aqui Quando aqueles anjos Quando aqueles pastores Estavam tão empolgados Para ver nem ir Um chamou a atenção do outro Olha para trás Quando eles olharam para trás Eles viam milhares De anjos Subiam Subiam O que é que ele estava O salenado Pura Qual é o nome do Senhor Paz ao homem De boa vontade Porque nasceu O salvador Paz ao João Foi por você Foi por você Foi por você Que nasceu meu irmão As unhas Agora cresce o menino Jesus Com três anos de idade Quatro anos A mãe tem falado para ele Jesus Você não é igual As outras crianças Você é diferente Está vendo aqui Esse aqui é o seu pai José Que está se criando Mas ele não é o verdadeiro Pai de você A mãe de Jesus O que ela aprendeu Ela passou a ensinar Olha que diferença de mãe Então você é filho Do próprio Deus Só que você não pode Se exaltar com isso Você não pode querer Ser melhor do que os outros Porque você é O filho de Deus Toda a humildade Que Jesus teve Foi dada Pela sua mãe Pela criação Do seu pai Agora Jesus Cristo Cresce Com 11 anos de idade Vai lá na igreja Chegou na igreja E começa a ensinar E o povo lá Ouvindo ele Perguntando E ele respondendo E os anciãos falam Quem é que fala igual a esse menino A Bíblia nos diz Que o menino crescia em estatura Em fortaleza E no seu conhecimento também Ele era bonito Meu irmão Ele era lindo Jesus era lindo Meu sobrinho Depois você vai entender Por que eu estou falando isso Jesus ele era lindo Ele chamava a atenção Jesus ele era Meu irmão Não tem ninguém Que se parecia com ele Ele era lindo Agora ele é pregando Aleluia E começou o nosso ministério Aos 30 anos de idade Pregando o seu evangelho Vi as pessoas enfermas Doeram o seu coração Pois ele era o Deus E poderia curar aquelas pessoas Um cego Calgou a beira do caminho Jesus Filho de Davi Tem misericórdia em mim Jesus agora vai lá E toca Tem sólhos do céu Que cura Aleluia Vem uma mulher pegada Numa tutéria Para morrer afetada Levar até Jesus Ela vai morrer Jesus Porque ela estava na tutéria E além disso Que ela tem que morrer Jesus falou Atire a primeira fé Daquele que nunca mentiu Atire a primeira fé Daquele que nunca falou Para o serpão Quando ele olha Para a multidão Que vem para matar aquela mulher Não ficou ninguém Só ele e aquela mulher Agora aquela mulher levanta E ele diz Cadê os seus acusadores Ela olha Eu não vejo mais ninguém Jesus disse Para mim Eu vou te condenar Foi em paz E não perca os mais Aquela mulher foi em paz Ele reuniu 70 discípulos E disse Para ir pregar Em uma cidade E eles foram pregar Depois ele reuniu Mais 12 Para dar a pregar De repente No meio da sua pregação Um dos seus discípulos Diz assim Senhor Aquele povo não quis aceitar O que o Senhor Não vai falar Vamos guardar fogo no céu E consumir toda essa gente Jesus para aí meu querido Aprendei de mim agora Estou trazendo para vocês Um longo testamento Não é um belo testamento Mas é um longo Aguente isso agora meu irmão Quando alguém Já é o Senhor de idade Ele quer fazer um testamento Ele pensa Se aqui é para o meu filho A Para o meu filho B Ele escreve Vai lá ao juiz Carriba e manda para o cartório De repente Antes dele morrer Ele fala Eu quero montar esse testamento Esse testamento Ele não vai mais Agora é novo É novo testamento Não vai matar fogo no céu não Aprendei de mim Pedro Porque eu sou um maço E humilde De coração Eu sou diferente agora meu irmão Aleluia Agora Jesus Cristo Com toda a sua diferença Jesus Cristo Só vendo a diferença Ele criou muitos Amigos meu irmão Jesus Cristo Tinha um jovem Tinha um jovem Pequenininho assim ó Cresceu Lindo Maravilhoso E a mãe começou a perceber Que aquele menino Ele era mais espulhento Do que os outros Aquela criança pulava Bagoçava Brigava com os outros Chegou a ser expulso Da escola Ao crescer Quando aquela criança Cresceu meu irmão Quando já estava Já mais velho Percebeu sim Que alguma coisa espiritual Estava naquele menino Pois ninguém conseguia segurar Ele mais Ele foi tirado Da sua própria casa Porque lá ele tudo quebrava Passou a viver no cemitério A mãe orava No Deus do meu filho Jesus Cristo tinha nascido já Mas ele se levou A oração de uma mãe Pegou um barco Falou Vamos acabeçar o barco Quando chegou na cidade De neve De neve Lá vem aquele menino Que já era um rapaz O que quer comigo Jesus Não é chegada a minha hora Quem está aí É multidão Estão sacando Vai embora Eu vim buscar esse Porque eu amo ele Eu amo ele Eu amo ele Rapaz Eu vou amar Jesus Eu vou Jesus não vai conseguir Comigo você não vai Vai lá para a sua família primeiro E fala aqui Fala que eu fiz Fala para ele Que te libertou Foi Jesus Foi Jesus Quando ele falou Que você me empregar Ele disse assim Ora Fala para o meu povo Eu vou falar uma vez para vocês Fala para o meu povo Que está me ouvindo Que é chegada a vós O reino dos céus Meu irmão Quando você for lá Não precisa você ficar Ai meu Deus Eu estou chegando nos céus Eu estou chegando nos céus Não Não é nada disso Meu irmão Jesus falou assim É chegada a vós O reino dos céus Ele está aqui Se você tem amor no seu coração Ele rei em você Se você consegue perdoar Jesus está rei Lá vem você Aleluia Na sua caminhada Jesus agora Ele fez muitos amigos Jesus fez muitos amigos Jesus tinha irmãos Amigos, companheiros Que andavam com ele Colados Irmão, se eu tivesse Naquela época Eu ia andar grudado No pescoço E olha Se alguém Agora é só eu e Jesus Mais ninguém Jesus Os discípulos ali Muitos amigos Meu irmão Andavam com ele Multidões A vida diz que multidões Meu jovem Multidões Seguiam Multidões É acima de mil pessoas Olha que coisa maravilhosa Andavam com Jesus Seguiam Jesus 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 Cristo De repente Ele se reúne com seus discípulos Em João No capítulo 14 Ele diz Olha Eu vou partir Eu vou ter que morrer O discípulo agora Entristece Pois ele era O seu amigo Era o único amigo Que tinha Que fazia milagres Era o amigo Que tinha A palavra de vida eterna Agora Viaja comigo Vocês Na mesma época Você andava com Jesus Jesus curou a sua mãe Jesus Abriu a madre Você teve uma família Filhos Aquela mulher De fluxo de sangue Não podia gerar filho 18 anos Padeceu Gastou tudo o que tinha Foi lá e tocou Na hora de Jesus Jesus Ou alguém me tocou Aquela mulher agora Sarada Arrumou um casamento Teve filhos E agora Jesus Chega até ela e fala Olha Eu vou partir Não vou ficar com você Irmão Pensa na tristeza Aquelas palavras Meu irmão Que cena triste É ouvir dizer Que o seu amigo Está indo embora Agora A situação Começou a ficar Conturbada As pessoas Começou a ficar Preocupadas E agora O que será da gente Jesus diz Olha Não se entume O vosso coração Não fique preocupado Cresce em Deus Cresce também em mim Porque eu vou Para o meu pai Eu vou para ele E vou preparar Um lugar para vocês Porque aonde vocês Estiverem Aonde eu estiver Estarei em nós também É muito lindo É muito lindo Mesmo assim Quando alguém fala Umas palavras E a morte vai chegar A gente esquece Aquelas boas palavras Que Jesus falou E ele falou Olha Eu vou enviar o consolador Ele vai ficar com vocês Fiquem tranquilos Jesus Jesus Cristo Agora sai para orar Ele vai Em um lugar Chamado Gente Leva algum Para o seu discípulo Contigo E se ajoelha Para orar Os discípulos Já vinham Em uma caminhada Com Jesus Muito longa E eles já Estavam cansados Os discípulos Estavam cansados Jesus Cristo Falou Olha Fica aqui Porque eu vou Mais adiante Um pouquinho Para orar E foi Quando ele começou A orar Ele começou A Deus começou A dar para ele A revelação Do que ia acontecer Com ele Do sofrimento Que ia acontecer As pessoas Iam pegar ele As pessoas Iam bater As pessoas Iam cuspir A cara dele E ele começou A ter revelação Aquilo Apertou o seu coração E ele falou Pai Se for possível Faça-se de mim Esse cara Eu não quero temer Dessa água Ela é muito amarga E voltou Para o discípulo Pois ele já sentiu medo Ele se passou A se tornar Um homem natural Jesus agora Teve medo Chama os discípulos Acorda Não se importa Fique vigiado Comigo Ai Quando ele voltou Para orar de novo Sozinho Quando voltou O discípulo Continuava Por mim Pois estava cansado Meu irmão Pois estava cansado Eu não vou atribuir Nenhuma dessas palavras Para vocês Não De maneira nenhuma Você só vai entender Meu irmão Que o sofrimento De Jesus Foi por você Aleluia Agora ele volta De novo Até o discípulo E vem eles lá E diz Agora vocês podem dormir Dorme agora Dorme agora E que faz agora Eu vou morrer Para vocês E que faz Fica tranquilo Quinta-feira Três horas da manhã A Bíblia nos fala Que veio multidão Quando a multidão É mais de mil Com pedaço de pau E espada Multidão A Bíblia não fala De dezenas Nem de centenas A Bíblia fala De multidão Uma multidão Que adorava Jesus E ela de madrugada Não estava com ele Agora vem outra multidão Para pegar Jesus Outro tipo de pessoas Que não acreditavam De madrugada Sem direito ao julgamento Sem direito ao advogado Sem direito a nada Com um cachorro Meu irmão Com um pedaço de pau Eles foram até Jesus Quando eu fiz as crianças Chegando Aqui na igreja Eu lembrei Quando Jesus sentou Uma pedra Aí as crianças Rodearam ele Aí um dos discípulos Ela tirou as crianças Ele Deixa vir minhas criancinhas Dela é o reino dos céus Aleluia Agora como um cachorro Aquele homem que curou Aquele homem que deu a vida Para as pessoas Aquele homem que se ofereceu Para salvar Para ajudar Aquele homem que entrou no barco E deu uma tempestade E disse Vento Cala-te Mara Fica quietinho aí Fica o que manda aqui Aquele mar se acalmou Todos eles saíram imensos Daquela situação Agora aquele homem Preso de madrugada Sem direito ao advogado Sem direito à defesa O que os discípulos Podiam fazer irmão Com multidão Mais de cinco mil homens Vieram perder Jesus Três discípulos Lúcio O que eles poderiam fazer? Levaram ele de madrugada Amarrado Como um cachorro Puxado pelas correntes Como se fosse nada Um lixo Marrastado pelas praças Pela rua Levaram até o sacerdote A criação dele Subindo A criação que ele deu na lei Ele falou para vocês Olha, faça aí sacerdote Para cuidar do povo O povo que ele escolheu O povo que ele fez Agora o contena Sem saber quem ele era Deus Empurra ele para cá Pode ter ele Pisa, corte Você é o Jesus, né? Colocaram um capuz nele O cara deu um tapa Na cara dele Também dá, irmão E perguntou pra ele Vinha quem foi? Você não descobre tudo Trataram ele como um lixo Como nada Agora o Jesus Cristo É levado Diante de Pilatos Ele não veio A concessão nenhuma Pois ele não tinha Um advogado para o defender E manda ele embora Leva ele perante a nós Ela diz Ele é louco Manda assortá-lo É um cachorro qualquer Dá 40 de batada nele aí Oh, aleluias Aquele homem que deu uma família Com a mulher O fluxo de sangue agora Está apanhando De sexta-feira de manhã Até bem-dia Apanhando Apanhando o sangue Desses maridos Agora eles resolvem Fazer uma cruz de madeira Muito grande Mas meu Jesus Ele é o Deus Que ele não perde tempo Na sua caminhada Jesus Ele não perde tempo Tinha um homem Chamado com a rapaz Que estava Para ser crucificado Naquele dia E como Jesus Já tinha salvo Muitas pessoas No decorrer do seu ministério Não poderiam perder Uma batalha Agora que ele estava Perto da morte Ele era Um ladrão Assassino Vou salvar você Homem Você não vai morrer Na cruz Eu vou no seu lugar A multidão grita Só para ele Brita Jesus Agora ele começa a carregar Aquela cruz No caminho do Bóloga Um caminho muito longo E difícil de carregar Com seu sangue Esmaindo As suas forças Se acabando Quanto chegando Perto Do lugar Que ele ia ser crucificado Ele não afetou mais A vitória Estava aí Do inimigo de Deus A vitória Estava ali Ele caído Ele tombou Subindo O inimigo está lá No incêndio Aleluia A esperança acabou Jesus caiu Com a cruz As pernas acabaram Deus te abençoe Ele enquadrou O Senhor falou Meu filho não vai tentar No corpo físico humano Envia um cidadão lá Um homem Chama um cidadão E fala para ele Ajuda lá Meu filho O homem pega a cruz Carrega junto com Jesus Jesus é crucificado agora Está de braços abertos E olha para as pessoas Que mataram ele Olha para aqueles soldados Que cuspiram na cara dele Olha para aqueles homens Que furaram ele com a lança E dizem para o Pai Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Aleluia A promessa que Deus fez Para o inimigo dele Ir lá no Jardim do Éden Falando para o inimigo Para ela Que da mulher Seria um Que pisaria A cabeça da serpente Maria foi a privilegiada Pois nasceu Jesus Cristo Que agora Estava na cruz De braços estendidos E abertos E foi Por você E foi por mim Foi por você meus irmãos Foi por você Aleluia 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 Para a gente na sua mãe Agora se foi você Que tem filhos Ou ainda não tem Você é a mãe de Jesus Agora Segurando a bolsinha dele Comer a bebezinha Ensinando a andar Os primeiros passinhos Agora Vem aquele monte de soldado Bateram Pisando Cuspindo na cara dele E não poder fazer nada Agora você é o homem Ele era o seu irmão Ele era o seu amigo Seu parente Seu colega Seu filho E está na agora Na cruz De braços abertos Foi por você Foi por você Aleluia Tinha uma separação Que a gente não poderia Falar com Deus Nem da igreja Era um véu Muito forte Três horas da tarde Jesus Cristo Dá o último suspiro Deus dá um terremoto O alicerce Se abala O véu Se rasga Ele diz Está consumado Os meus filhos Agora tem a oportunidade Para a minha casa Aleluia Agora você pode adorar o Senhor Você está livre agora Você está livre Aleluia Você está livre Aleluia Aleluia A promessa de Jesus Ele não acabou A promessa de Deus Ele não acabou Agora Jesus Colocaram ele no sepulcro Através de uma mulher Ter um pecado Agora Jesus Estava no sepulcro Acabou Aleluia Era sexta-feira Passou sábado A tristeza Tomou conta do coração No domingo Ninguém tinha esperança Uma mulher levantou Bem cedo A mulher que ia ser Apretejada Maria Madalena Vai até ela Ao túmulo Quando ela chega No túmulo A pecadora E olha ela Ao túmulo aberto E procura Jesus Cadê meu Jesus? Onde está ele? Onde está ele? Um homem fala com ela Uma mulher aqui procura Ela olha para aquele homem E diz para ele Onde você pôs o meu Jesus? Onde está o meu Jesus? Ela não conseguiu ver Que ele estava vivo ainda De repente Uma palavra Sai da boca dele Mulher Maria Ela se dobrou Ela reconheceu A sua voz E falou com ela Quando ela estava Fazendo a peste A peste Maria 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 Sou eu Estou vivo Através de uma mulher Maria Vem o pecado E através de você Maria Vai anunciar para os meus irmãos Que eu estou vivo agora Que eu venho assim Vai avisar para ele Para eles agora Que agora Eu estou vivo E a esperança Nasce novamente Jesus Cristo Passa a andar Tons homens No domingo Sem de novo Jesus Estava andando Sem rumo E sem direção Pois Jesus Tinha curado A filha de um deles Que estava morta Meu irmão Era Jairo Eles estavam andando Já ele curou Minha filha Minha filha Tinha morrido E agora O homem que salvou Minha filha Está morto De repente Ele estava andando Com um amigo dele E foi conversando Chega outro homem Do lado dele E fala para ele Amigo Do que vocês estão falando Ele fala assim Olha Nós estamos falando De Jesus Que é a alegria Nessa terra Você não sabe O que aconteceu com ele Um homem tão bom Ele morreu Ele puxa Que coisa Vamos conseguir com vocês É a mesma E disfarçando E entraram com aquele homem Quando chegou Na casa de Jairo Jairo falou Aquele moço Se assenta comigo Vamos tomar um café Meu irmão Abençoa o pão Quando Jesus levantou Aquele pão Jesus não sabia quem era Levantou aquele pão E o pão E partiu É ele É Jesus Ele está vivo Ele está vivo O meu irmão Ele está vivo Agora aquele homem Sai correr pela madrugada Vai aprender Eu sabia Jesus está vivo E eu falo para vocês Ele está vivo 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 Jesus está vivo Jesus está vivo Ele 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 está vivo Aleluia Jesus está vivo Meu irmão Jesus está vivo Para para a sua mãe Jesus está vivo E foi por você Que ele deu Foi por você Ele está bem, pastor Foi por você, aleluia O grupo de paleografia, pode vir aqui pra frente Aleluia Aleluia Irmãos Jesus morreu por você Amém E foi por você, irmão Ele sofreu tudo por você Irmãos, a senhora Eu vou sofrer pelo meu povo Vou padecer pra quem tem uma oportunidade Qual a oportunidade que Jesus tem? Aquela oportunidade de se arrepender E eu sei que ele preparou um lugar pra mim Porque a morte não tinha pra vir com qualquer pessoa Vem com as crianças, amor É triste falar isso Vem com os adultos, com os velhos também É verdade Mas Jesus morreu por mim E ele está lá na glória e preparou um lugar pra nós Amém Vamos só fazer um oração e agradecimento pra Deus Amém Só curva a cabeça, irmão Eu vou orar Vocês só escutam, amém Só concordam que o Deus intercede Pai Obrigado, Jesus Obrigado por morrer por mim Obrigado por morrer por este povo que está aqui Ó Deus Não fosse pela sua morte Na cruz do Calvário Se o Senhor tivesse desistido E falar pra Deus Tirar aquele cálice de você Nós não estaríamos aqui Mas a oportunidade que está aqui Mas a oportunidade que o Senhor me deu foi tão linda Foi tão maravilhosa Por isso que eu cheguei aqui Por isso que eu cheguei aqui Venha sentir essa oportunidade que o Senhor me deu foi tão linda Venha sentir essa presença maravilhosa Porque ele está aqui O Espírito Consolador Se você teve o poder Com a decepção O Espírito Consolador está aqui Ele quer te ajudar Aleluia E se você gostou da palavra Se você ama Jesus Aplunde com toda sua força A glória Que faz glória Para ele A glória A glória Ele não é oется É barato É barato Valeu Pode idar-me, amém? Obrigado Aleluia É maravilhoso, Jesus Aleluia!